Gabigol ali? Não, se eu falar que faltou o Gabigol, vai ser clubismo, porque até então, quando o Jaco convocou, a gente tem que torcer para quem está ali, e é como a minha amiga acabou de falar, eu tenho uma maneira mais carinhosa de encarar isso, porque eu não estou dentro de campo correndo, eu estou torcendo, então torcer é diferente do que jogar, é totalmente diferente, e perder torcendo é diferente do que perder jogando. Você vê o sentimento do jogador, quem é que não queria chegar na final, quem não queria passar pela Croácia? Teve uma coisa que me deixou muito triste nessa Copa, que é o seguinte, eu sou brasileiro, então eu não posso ver um jogador se contundir e comemorar a contusão dele. É inacreditável isso, é inacreditável. Isso é uma coisa que para mim é uma coisa que eu ainda não consegui entender, a gente tem que aprender a separar uma coisa da outra, futebol é futebol, outra coisa é outra coisa, o momento é para torcer para a nossa seleção brasileira. A gente quer ganhar. Olha, eu vou falar uma coisa, Faustão, eu estava naquele primeiro jogo que a Argentina perdeu para a Arábia Saudita. Se a gente olhar, imagina o Brasil perdendo na estreia da Copa do Mundo para a Arábia Saudita, a Argentina perdeu, depois foi campeã. Sabe o que a torcida da Argentina fez? Acolheu. Sabe o que a torcida da Argentina fez no jogo seguinte? Que a Argentina podia ter sido eliminada da Copa ainda na fase de grupo. Ainda na fase. Sabe o que o torcedor da Argentina fez? Estava cantando o tempo inteiro, o tempo inteiro. O torcedor argentino não abandona a seleção em nenhum momento. Está bem, não está, está perdendo, não está, Messi perdeu o pênalti, não perdeu, não interessa. Na boa, na podre, está junto. É, na alegria e na tristeza. Aliás, eu assisti um programa do Faustão que ele estava entrevistando o Maradona e o Maradona falou uma coisa que me chamou muita atenção. Lá na Argentina, com todo o problema que eu tenho pessoal, eu continuo sendo o Maradona. Eu não consigo entender, aqui no Brasil, o mesmo cara que coloca o jogador lá em cima é o mesmo cara que derruba ele. E o pior é que normalmente esse pessoal que critica e faz isso e que fala, ah, comemora uma lesão do Neymar, é o pessoal que assiste futebol em quatro, em quatro anos. Não, e é o pessoal que quando o Brasil, por hexa, vai comemorar junto e ainda bem. Vai comemorar junto. Vai comemorar junto e vai torcer junto. Eu acho assim, tem duas coisas importantes que é legal falar. A torcida brasileira foi demais nessa Copa do Mundo, muito. O Movimento Verde e várias outras torcidas também. Foi muito bonita a festa. Nenhum momento eles deixaram de apoiar a seleção, inclusive na prorrogação, quando o Brasil foi para a prorrogação, até o Neymar fazer aquele gol. E mesmo depois que a Croácia empatou, quando foi para a Pernas, aquilo tudo, a torcida estava lá torcendo. Eu não sei como é que foi aqui no Brasil. Mas eu espero que a gente não tem jeito. No esporte, ganha-se e perde-se. Você não ganha sempre e você também não perde sempre. Então, a Argentina levou agora 36 anos para ser campeã. Tem que saber para perder para também reconhecer o adversário. Exatamente. E vem de novo, vem um técnico novo e a gente tem que torcer para que dê certo. e não ficar o tempo inteiro desconfiando. Ninguém consegue viver com a desconfiança o tempo inteiro. Imagina você ter a desconfiança dentro da sua casa, no seu trabalho, em todos os lugares que você vai. Então, a gente tem que aprender a confiar mais e a torcer mais, de verdade. Essa é Glenda Klozowski.